Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês, mais um assunto bastante específico e hoje nós vamos abordar o assunto Sociedade de Crédito Imobiliário. Sociedade de Crédito Imobiliário, você já sabe, crédito imobiliário vai estar relacionado ao produto que é habitação, ao produto habitação, a gente vai estudar esse cara aqui para vocês. Então, Sociedade de Crédito Imobiliário, vem comigo, vamos lá, todos os detalhes necessários para você realmente fechar, gabaritar a sua prova de conhecimentos bancários. Primeiramente, vamos situar, ela faz parte do Sistema Financeiro Nacional e está localizada exatamente nesse quadradinho, demais instituições não bancárias, que aqui nós temos ela aqui, Sociedade de Crédito, Finançamento e Investimento. Professor, desculpa, Sociedade de Crédito Imobiliário, quantas dessas entidades nós temos? Nós temos aí, fui lá no site do Banco Central para ter uma informação atualizada, nós encontramos somente dois itens, a Companhia, a Companhia, a Província de Crédito Imobiliário e Mutual, a Petrim, Crédito Imobiliário, apenas duas. E vamos lá no site. Professor, mas por que aconteceu isso, professor? Eu estou há muito tempo estudando isso, não é de agora que a gente já está nesse assunto de conhecimentos bancários, eu percebi o seguinte, após a extinção do glorioso, importantíssimo Banco Nacional do BNH, que era o BNH, depois da extinção do BNH, que teve as suas atividades incorporadas pela Caixa Econômica, tanto as sociedades de crédito imobiliário, quanto as associações de poupança e empréstimos, começaram a entrar em um declínio, um declínio muito grande e ficando o espaço somente para quem? Somente para a Caixa Econômica Federal. Professor, tem mais? Tem. O que acontece? Vamos lá. Nosso estudo aqui, a gente volta os assuntos, a gente faz aquela ajuda memória para vocês. Lá na aula de bancos, lembra? Bancos comerciais e bancos múltiplos, múltiplos com ou sem carteira comercial. Lembra disso? Lembra, não é? Lá vocês lembram que a partir de 1900... Outra coisa que também diminuiu aqui a quantidade da sociedade... Além da extinção do BNH, a partir de 1988, criou-se a figura no Brasil de banco múltiplo. E uma das carteiras dos bancos múltiplos passou-se a carteira da sociedade de crédito imobiliário. Claro, com isso, reduziu bastante esse tipo de organização. Então, vem comigo. Vamos lá. O que é a sociedade de crédito imobiliário? É uma instituição financeira, atualmente atua como repassadora de recursos do sistema financeiro. Mas os recursos que ela tem, ela fica repassando para outras instituições. A sociedade de crédito imobiliário é um tipo de instituição financeira especializada no financiamento habitacional, integrante do sistema financeiro de habitação. Vamos lá. Então, ela pertence ao sistema financeiro de educação, de habitação, e ela atua, claro, no financiamento habitacional. O foco da SCI consiste no financiamento para construção de habitações, na abertura de crédito para compra ou construção de casa própria, e no financiamento de capital de giro, capital de giro, mas com público específico. Há empresas incorporadoras, produtoras e distribuidoras de material de construção. Atualmente, em decorrência de sua condição de repassadora, as sociedades de crédito imobiliário têm atuado de uma forma mais limitada, voltando-se para operações específicas como o programa Minha Casa Minha Vida. A sociedade de crédito é constituída sob forma de sociedade anônima e é supervisionada pelo Banco Central e deve constar em sua denominação social a expressão crédito imobiliário. Bacana, não é? Banco do Brasil, CESP 2009. Aqui é as sociedades, as sociedades de crédito imobiliário e as associações de poupança e empréstimo são fornecedoras de crédito habitacional? Sim, exatamente. Outra entidade que faltou para fechar o pensamento é que a Caixa Econômica Federal também fornece o crédito habitacional. Logo, a alternativa está correta. Vamos ampliar um pouquinho o nosso estudo. O Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, SBPE. Então, nós tínhamos, com a extinção do PNH, nós tínhamos aí uma grande... Até o PNH, nós tínhamos um foco muito grande em habitação, não é, cara? E esse Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo é constituído por quatro... Hoje é formado por quatro pessoas só. Sociedade de Crédito Imobiliário, nós temos duas entidades. As associações de poupança e empréstimo, que nós vamos falar na próxima aula. As carteiras imobiliárias dos bancos múltiplos, isso com a adoção da resolução do Conselho Monetário Nacional de 88, onde criou a possibilidade dos bancos múltiplos, e uma das carteiras que os bancos múltiplos podem trabalhar são as carteiras imobiliárias. Normalmente, os bancos múltiplos trabalham com as carteiras imobiliárias porque os bancos múltiplos têm o quê? Poupança. E poupança é uma das formas de captação de recursos para aplicação no crédito imobiliário. E a Caixa Econômica Federal. Então, ou seja, essas são as quatro entidades financeiras no Sistema Financeiro Nacional. Isso é importante, isso você tem que levar para a prova. Sociedade de Crédito Imobiliário, Associação de Poupança e Empréstimo, as carteiras imobiliárias, que é uma incorporação do crédito imobiliário aos bancos múltiplos, e, finalmente, a Caixa Econômica Federal, que está no topo. Inicialmente, eu peço licença para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para os alunos conhecerem melhor o nosso querido site aqui da LAC Concursos, o site especialista em carreiras bancárias. Papo reto com vocês. Desde 2010 até presente data, nós já tivemos a oportunidade de oferecer cursos EAD online para todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil. Banco do Brasil, Caixa Econômica, BRB, Banrisul, Banestes, Banpará, Banco do Nordeste, entre outros. E nós já tivemos milhares de alunos aprovados ao longo desse período estudando conosco aqui na LAC Concursos. E, claro, nós estamos fazendo um curso fantástico, você pode ter certeza, olhando olho no olho, aqui você vai ter o melhor custo-benefício do mercado. Um curso super atualizado, ponto a ponto digital, pode acreditar, didática maravilhosa, que não é conversa de vendedor que você vai gostar. Investimento, olha só, para arrebentar com a concorrência, 10 parcelinhas de R$ 25,00 é esse investimento, que no primeiro mês de salário você paga não sei quantas vezes esse curso, você vai gostar da nossa metodologia. Tudo bem? Eu sou o professor LAC, especialista em concursos públicos, que somente neste ano de 2022, eu já tive a oportunidade de ser aprovado em 11 concursos públicos e eu estou aqui para te ajudar. E, a detalhe, eu já fui empregado do Banco do Brasil, então já fui bancário, e isso me habilitou a ser professor de carreiras, conhecimentos bancários aqui da LAC Concursos, e atendimento e técnicas de vendas. Inclusive, nós, daqui na LAC Concursos, nós começamos, nossa primeira grande campanha foi em 2010, Caixa Econômica. Então, a gente conhece bastante esses concursos de carreiras bancárias. Espero vocês, pode vir, pode se matricular, que você não vai se arrepender. Aqui na LAC Concursos, você vai encontrar um ambiente de honestidade, de competitividade, de eficiência e de competência. Meus amigos, forte abraço, fico com Deus e espero vocês aqui na LAC Concursos. Tchau, tchau.